A balança portátil de precisão serve para qualquer situação, seja no uso diário em cozinhas, laboratórios, joalherias ou até mesmo atividades em casa. A vantagem desse produto é fazer com que você tenha medição exata e precisa em até 4 unidades, gramas, onças, quilates e grãos. Aproveite! Na Cocai você encontra um leque de produtos e acessórios que tornam o seu dia mais prático e prazeroso.